Bem-vindos ao nosso vídeo sobre as 10 aves mais lindas do mundo. Como amantes da natureza, sabemos que as aves são algumas das criaturas mais belas e fascinantes em todo o planeta. Desde suas plumagens coloridas até seus cantos melódicos, esses animais incríveis nos encantam com sua beleza e graciosidade. Neste vídeo, vocês terão a oportunidade de conhecer 10 das aves mais lindas do mundo e descobrir algumas curiosidades incríveis sobre elas. Então, se você ama a natureza tanto quanto nós, por favor, deixe um like neste vídeo para que possamos continuar trazendo conteúdos incríveis como este. Agora vamos começar a conhecer essas aves maravilhosas. Em primeiro lugar, gaio azul. Apesar de sua linda beleza, o gaio azul é uma ave de má fama, porque invade o ninho de outras aves e come seus ovos e filhotes. Mas seu cardápio inclui também muitos insetos grandes, rãs, sapos e até sementes e nozes. Da mesma forma que o esquilo, o gaio esconde bolotas de carvalho na terra para consumir depois. E frequentemente, essas bolotas brotam, dando origem a carvalhos. Por essa razão o gaio é chamado de plantador de carvalhos. Em segundo lugar, cardeal do norte. O cardeal do norte é uma ave parceriforme da família Cardinalidae, encontrada no América do Norte. Os machos de tais aves possuem plumagem inteiramente vermelha, remetendo à coloração vermelha da vestimenta dos cardeais católicos, com exceção da face e da garganta, que são negras. Em terceiro lugar, coruja das neves. Ela mede entre 53 e 65 centímetros de largura e tem uma altura que varia de 1,25 a 1,5 metros. Além disso, seu peso varia entre 1,8 quilo e os 3 quilos. A natureza de novo brinca com o dimorfismo sexual, já que as fêmeas têm a pelagem com algumas manchas escuras que lhes permitem se camuflar com sucesso quando fazem linha no solo, enquanto que o macho é de coloração branca pura. Essa é a única das espécies de corujas que tem tons brancos, embora muitos atribuam esse fato à evolução. Dizem que a evolução é sábia e que a única explicação para a sua beleza peculiar se encontra no fato de que teve que se adaptar aos climas frios, onde a neve é protagonista. Em quarto lugar, Quetzal. O Quetzal é considerado um dos pássaros mais bonitos do mundo e já foi visto como um animal sagrado pelos aztecas e pelos maias. Essa ave possui uma cor verde brilhante e peito vermelho escuro, com uma cauda dupla distintamente longa que pode crescer até um metro de comprimento. Esse pássaro vive nas florestas tropicais da América Central, onde comem frutas, insetos, lagartos e outras criaturas pequenas. Infelizmente, essa ave exótica está ameaçada na Guatemala e em outros lugares. Em quinto lugar, Loris. Quem vê um Loris pela primeira vez se espanta com a beleza exótica que essa ave apresenta. Suas cores vivas e diversas podem até fazer com que pense que sua origem é brasileira, afinal lembram as araras, porém ele é oriundo de países como Austrália, Indonésia e Nova Guiné. Esse pássaro pode ser considerado exótico em diferentes sentidos que vão desde sua origem, até sua aparência e seus costumes. Possuem uma característica que lembra a dos beija-flores, uma língua comprida que o permite se alimentar do néctar das flores, apenas um dos itens que estão inclusos na sua alimentação. Na natureza costumam andar sempre em bando, são confiantes e possuem alta energia. É difícil encontrar essa ave parada em cima de um agalho, ela estará sempre se movimentando, nem que seja apenas para a própria diversão. Em cativeiros são animais dóceis, carinhosos e muito divertidos, considerados uma ótima companhia. Em sexto lugar, saia azul. Mede aproximadamente 13 centímetros de comprimento e pesa, em média, 16 gramas. Apresenta acentuado de morfismo sexual, o macho é azul e negro, com as pernas rosadas, enquanto a feima é verde, com a cabeça azulada e pernas alaranjadas. É comum em bodas de florestas, capoeiras arbóreas, campos com árvores espaças, florestas secas e de galeria. Vive normalmente aos parizou em pequenos grupos, procurando insetos ativamente na folhagem ou alimentando-se de frutos em árvores e agustos. Em sétimo lugar, saíra militar. A saíra militar apresenta plumagem multicolorida. O pescoço é vermelho, o alto da cabeça azul e o peito verde. Nas fêmeas, a faixa vermelha do pescoço é de tom mais apagado. No sul do Brasil, a ave tende a apresentar tamanho corporal acima da média de 11 centímetros. No nordeste, ocorre em menor tamanho. Alimenta-se de pequenas frutas, insetos, larvas e nécta de flores. Nidifiquem bromélias e epífitas e tanto o macho quanto a fêmea cuidam dos filhotes. Em oitavo lugar, anacã. A anacã mede de 35 a 41 centímetros de comprimento, sendo a fêmea um pouco maior que o macho. A ave é identificada facilmente pela bela plumagem, o ventre é de cor vermelha e azul e o manto, verde. Alimenta-se de frutas de palmeiras, flores e sementes. No período reprodutivo, procura buracos de árvores mortas para medificar. Reaproveita, inclusive, cavidades construídas por pica-paus. Em nono lugar, ararajuba. A ararajuba, de 34 centímetros de comprimento, apresenta a coloração da bandeira brasileira. É amarela com as pontas das asas verdes. Alimenta-se de sementes, frutos oleosos, frutas e flores. É bastante social e costuma viver em grupos de 4 a 10 indivíduos. Na época reprodutiva, procura árvores altas para construir o ninho e para isso conta com a ajuda dos outros integrantes do bando. E por último, a majestosa ararazul. A ararazul grande, considerada a maior representante da família em todo o mundo, mede cerca de 100 centímetros e pesa 1,5 quilo. Apresenta a parte interna da cauda e das asas negras e a base do bico amarela. Encontra-se ameaçada de extinção devido à destruição do hábitat e ao comércio ilegal de aves. Esperamos que você tenha gostado de conhecer essas aves incríveis conosco. Se você aprendeu algo novo ou simplesmente apreciou a beleza desses animais, por favor deixe um comentário abaixo compartilhando suas impressões e experiências. E se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!